E o microempreendedor individual que tenha encerrado suas atividades entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012 tem até 31 de agosto para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional. Já que em encerrar as atividades a partir de 1º de julho de 2012, ou seja, amanhã, deverá entregar a Declaração de Situação Especial até o último dia do mês seguinte ao do encerramento.